Oi, sejam todos muito bem-vindos. Você já ouviu aquela frase melhor tarde do que nunca? É, provavelmente não, né? Muito obrigado, pelo menos você ouviu a partir daqui. E de mim, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai. Dá pra ver que do lado tem um... Cara, o nome dela é Felca. Também fica muito admirado se você não conhece. Ou será que não conhece a minha mãe? No final das contas. Ainda me perguntam o que eu tenho contra os otakus. Eu não tenho nada, porque aqui em Angola, mormão, ter otakus provavelmente é uma missão impossível. A não ser eu. Genshin pack. Anestesiante de cavalo tem que haver. Depois... Tira o pozinho, cheira aquilo ali, cheira aquilo lá, fica curtindo os animes ali na vida real, jeito diferente. Com pó de cavalo. Aham. E fala... Fala assim, meu filho, vai dar tudo certo. Meu nome é Pei. Significador. É o que eu estou sentindo neste exato momento. Me disseram que vindo até aqui, eu encontraria o Saitama. O Saitama. De um lado tá o Pei metendo um monologão carregado, denso. E do outro... Tá o Saitama. O apresentador com uma carinha de quem... Como é, o Saitama não é careca? Não era suposto ele ser careca pra pelo menos ficar e combinar. Porque se eu me lembro ele falou... Regado, denso. Vamos repetir. Vamos repetir. Me disseram que vindo até aqui, eu encontraria o Saitama. É... Me disseram que vindo a partir daqui, eu encontraria o Saitama. Que eu me lembro que o Saitama é careca. Depois de treinar muito, ficar bombadão. O cara decidiu ser herói. Por diversão. Puxa vida, se eu soubesse... Pô, estudei tanto pra táxi, me formei. Jornalismo, 1993, minha faculdade. Já tá hoje passando essa humilhação aqui. É, pra ser o taco. Porra desses dois pirocas. Você agora será o novo membro da Akatsuki. Tá bom. Tá bom. Ok. Aqui, madrugada, rede Globo. Meio da Olimpíada. Tava esperando isso. Tava mais... Por que não, né? Suporte, meu querido. Esse é o trabalho. Se mantém firme. Faz pelo dinheiro, viu? Não pensa... Pelo menos por isso. Ela não tá mais suportando. Do outro. O estilo que eu canto é chamado deba. É um estilo que só existe no Japão. E ele consiste basicamente... O estilo que você canta é ruim. Alguém precisa vofalar. Todo mundo fica mentindo, elogiando. O cara continua, compara. Eu acho que tá 10. Alguém precisa trazer a realidade. Verdade. Pega um menininho imbão desse. Começa a incentivar esse desequilíbrio. O menino fica confuso. Poxa, podia tá fazendo um cursinho de informática. Olha que bacana. Aprendendo, estudando. É na Embrateca onde você aprende os melhores cursos. Com os melhores professoras. Tu podes ser o homem que pode dirigir o Brasil ao futuro. A partir do hoje. Então vem pra cá e aprenda conosco. Embrateca. Publicidade, cara. O garoto fica estacionado por... Publicidade. Um beijo, meu anjo. Quero o seu bem, viu? Abraço, querido. Abraço. É claro que toda a comunidade... Poxa, a comunidade dos gamers, dos otakus. Tem também ali as sub-comunidades, né? Uma comunidade dentro de uma comunidade. No caso dos gamers, pô. Undertale. É o pessoal que gosta, né? Dos animes tem ali o pessoal que gosta também de Kimetsu no Yaba. É o... Eu também. Até uma pancada de anime aí, né? Em todas as comunidades tem a galerinha bacana. Que curte a obra ali, né? Aprecia aquele material. E tem um pessoal mais diferente, né? Os doenco. O setardão. E fica ali fazendo daquilo o centro da vida. Uma coisa assim, problemática mesmo. Espera aí. Fazendo daquilo o centro da vida. O Luca e no turismo também tem uma... Olha a coitada da boneca. E fica, meu Deus. Eita porra. Trinta anos com uma sunga. E o cara beijando. Imagina a tua mãe. Eu criei um filho pra isso. Puta que pariu. Ela deu preferência a eu ter nascido ela. Que porra. Sem discernimento. Sem capacidade de separar as coisas. Nossa. Não pode falar mal do meu anime. Eu fico furioso. Eu enfio uma cenoura. E brulhado com uma camisinha John Tex. No meu ânus. E é claro que essas pessoas diferentes, né? Otakus fervorosos. Acabam passando muita vergonha, né? Putão. Eu sou filho. Não é nem por ser otaku, gostar de anime. Não tem nem qualquer relação. É porque ela já ia passar vergonha mesmo por ser ela própria. Por ser uma pessoa defeituosa. Um projeto ali inacabado. Discriminação no novo shopping. Discriminação estética. Ofendendo a moral de um cidadão. Essa é a discriminação que existe no Brasil ainda. Não aceito diferente. Tudo tem que ser dentro do padrão. Padrão porquês até. O anime ali veio só a calhar. Poderia ser qualquer coisa. K-pop. O que mais, pessoal? Algum jogo. Alguma série. Qualquer porcaria. É, pessoal. Internet é cheio de gente esquisita, sabe? Vamos tomar cuidado, viu? Principalmente Twitter. Não se mistura com aquela gente, não. Fica na tua. Entra nesse Twitter, não. Você é um meninimbão. Aqui lá não é pra... Você não, viu? Tá bom? Aqui lá é muito barra pesada. Já vi gente boa da cabeça se corrompendo com essa história de Twitter. Assiste o anime e fica de boa no Afunila. Você pensa, pô, eu gostei do anime. Qual que é o próximo passo? Conhecer pessoa com gosto em comum. Vou entrar aqui no Twitter. Daqui a pouco você tá formando quadrilha. Tá saindo com faca escondida na minha. Canhaque. Tem gente na rua fazendo cosplay. Esse é o caminho natural. Vamos tomar cuidado. Ele prefere um otaku. Ele prefere um otaku. Ele prefere um otaku. O que que tá acontecendo? Só um otaku tatuando. Parabéns. Espero que tenha gostado do resultado. E que seja feliz. Seja forte, meu garoto. Vai dar tudo certo. Mas assim, pensando bem. A vantagem é que se ele tiver conhecido. Já vai dar conta não. Só o otaku. Você tá há um ano com a pessoa. Desenvolve amor, paixão. Uma série de sentimentos. Daí ela revela que tem um segredo. É otaku. Lê mangá e os caras. Pô, ninguém merece. Imagina o otaku. Daí começa ali todo o processo. Calma, imagina o otaku. Lê mangá e os caras. Pô, ninguém merece. Imagina o otaku. Daí começa ali todo o processo. O otaku. O otaku. Os ódios do anime Death Note. Com indicações etárias que variam entre 16 e 18 anos. Mas que se tornaram comuns nas telas de crianças e adolescentes. O que que é isso? Não sei. Matéria da Record sobre Death Note. Especialistas denunciam que muitas crianças estão acessando material que tem uma aparência inofensiva. Mas que não tem penas de violência explícita capazes de chocar até um adulto. Caraca. É cloro e o domingo espetacular. Eu tava concordando com a matéria. Agora, aparência inofensiva. Eu vou ter que discordar. Um pouquinho. Death Note tem uma aparência inofensiva. Tem logo um capeta gigantesco. Um capeta enorme na casa. Uma aparência inofensiva. De dois metros de capeta. Impossível isso aí ser inofensivo, pô. A Ana Beatriz, de 12 anos, nunca assistiu a série. Mas conheceu uma colega da mesma idade. Deve ser por isso que ela quebrou o pé. Ela só falava assim. Ai, vou colocar o nome dessa pessoa no meu caderno e tudo. Porque ela não gostava dessa pessoa. E tipo, queria que essa pessoa se desse mal. Vamos falar a verdade, meu amor. Se desse mal não, morrer, tá? Porque ela não é viva, não. Ela sabe muito bem como funciona essa brincadeira. Pô, eu tenho que ser sincero. Doze anos já sabe muitas coisas. Pêlka. Pêlka. Escreve o nome dela aqui. Olha aqui. Só que tá ao contrário. Por isso eu tenho que escrever também ao contrário. Então vai ser... Como é que se escreveu ao contrário, meu Deus? Pêlka. Pêlka. Vamos ver se deu certo. Olha que deu mesmo certo. Escreve feio. É o contrário. Uma coisa mesmo de causar mal ao próximo. É doze anos, né? Pegava aquele espalhito de churrasco. E fazia uma simulação de empalamento. Eu punha fogo, né? Juntava outros bonecos em volta, assim. E fazia uma espécie de... Uma dança do fogo. Uma dança do fogo é super capaz, super inteligente. Porém também cheia de conflitos, né? A ponto de ter que passar pro psicólogo. Primeira reação é devolvê-la. Devolver a guarda pro pai. Oh! Definou. E a primeira reação é devolver a guarda. Ainda dá problema. Bom, meio mal. Devolver a guarda pro pai. É, bom, o que eu acho disso, pessoal? Eu acho que a criança, desde os quatro anos de idade, ela tinha que ser exposta a documentário de guerra. Aqueles bem viscerais mesmo. É bem realista. Sangrento. Verdadeiro. Que é pra criança entender como... Bom, o que eu acho disso, pessoal? Eu acho que é Nagasaki, nem eu acho. E a ser foda uma criança ver isso. Funciona a vida. Olha só que bacana. Como funciona o sofrimento. E o pai aconselhando, né? A figura paterna, o pai aconselhando do lado da criança. Vê, filha. Não assisti isso. Não vá pra guerra. Você pode estar sofrendo muito. Pega na mãozinha da criança. Você pode estar sofrendo muito. E achar que isso um dia vai ter teto. Mas não vá passar. Você sempre pode estar sofrendo ainda mais. Essa é a minha opinião. Tá, vai. É meio polêmica. Mas, ok. É tua opinião. Porno. Isso vai virar uma grande brincadeira. É triste, né, pessoal? Falando sério. Agora, uma matéria dessa... Isso dá a entender o quê? Com tanta intolerância no mundo. Com tanto preconceito. Às vezes... Discriminação. Entre pais e filhos. Uma matéria começa, ela aumenta a... Ah, foda-se. Eita. Terminou assim. Tão rápido, hein. Paralho. Até dá até um arrepio. Tá, porra. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.